Alô pessoal do Rio de Janeiro, aqui é a Sidney Sampaio Quero fazer um convite pra vocês Pra assistir o espetáculo Velório à Brasileira A partir de 3 de maio Sábado e domingo no Teatro Volunti No Shopping da Gabi, se você quer rir Então vem comigo, porque rir ainda é o melhor remédio Um beijo, está esperando